Então, mas quando que foi? O que que aconteceu que você começou a levar como profissional essa parada? Tipo, vou começar a streamar, já foi um contrato, foi o quê? Quando é que foi que você destacou pra ir pro time, pro Corinthians e tal? É que a minha amizade com o Serói, ela foi tão além que a gente virou irmão, tá ligado? Vocês começaram a se trombar. É, porque vocês veem que não foi algo que, sei lá, eu visei a parada do cara e falei, pô, vou crescer em cima do cara, não, jamais, tá ligado? Pô, eu conheci o cara com 10, 15 pessoas ali assistindo, se juntamos, fomos crescendo junto e aí foi onde ele foi me mostrando o que ele tava ganhando e o quanto ele tava ganhando, tá ligado? Então, pô, na época, mano, era um bagulho já absurdo. Imagina o seu primeiro salário já ser papo de 4, 5 mil dólares, tá ligado? Você já fica aí... Eu falei, mano, eu preciso fazer isso aí, é isso que eu quero pra minha vida, tá ligado? E foi quando eu bati o martelo, comecei a correr atrás, aí o Serói me ensinou o caminho das pedras ali, eu botei meu jeitinho de ser e já era. Você não ficou com vergonha nem nada de começo assim? Não, o que que acontece? Os gamers tem bastante disso, né? De colocar fotinha de anime, de perfil ali, e você vê que a rapaziada não bota a cara nem fudendo, tá ligado? Eu não, mano. Caiu uma webcam na minha mão, dale. Já botei ali já a cara lotada de espinha, feio pra caralho. Mas foi o que era isso? 18 ou 19? Foi 19. Foi 18 pra 19, 18 pra 19. Que eu estourei foi final do ano. Tipo, bagulho de Natal, Ano Novo. Então foi rápido, né? Não, foi geral saindo pra viajar e não sei o que. E eu fiquei em casa fazendo live, tá ligado? Então nessa época que o pessoal saiu pra viajar, basicamente aquele público ficou solto ali no YouTube e tudo mais. E foi quando eu abri live e o pessoal se identificou, tá ligado? Nossa, muito foda. Muito foda, mano. Muito foda mesmo. Mas aí você começou a jogar, começou a se destacar. Mas eu queria saber, na hora que você virou pro seus pais e falou assim, então, vou trabalhar com a internet. Como é que foi? Ah, fala. Seus pais parecem ser jovem, tá ligado? E como é que foi? Foi de boa? Porque pra minha mãe foi tranquilo. Pro meu pai, ele foi entendendo com o tempo. Ah, mano. Tipo, pro meus pais, acho que sempre foi muito difícil, tá ligado? De entender. Ainda mais que meu pai sempre focou muito... Porque o meu pai, basicamente, ele não teve um pai, tá ligado? Então, o meu avô acabou falecendo quando o meu pai ainda estava na barriga da minha avó. Então, basicamente, ele distribuiu o sonho dele e o meu sonho junto ali, tá ligado? Então, era uma parada que a gente vivia junto, que era ser jogador de futebol. E a minha mãe, eu já, por conta de questão ali, de relacionamento e tudo mais, da separação deles, eu acabava não tendo muito contato com a minha mãe, tá ligado? Mais com o seu pai. Entendeu? E aí, quando era pra falar com a minha mãe, com o meu pai, meio que eles não entendiam, tá ligado? E de certa forma, mano, eu jamais vou julgar, até porque eu entendo que, pô, game, internet, é uma parada que é muito recente, é muito novo pro pessoal entender que realmente dá pra você trabalhar com isso, dá pra você ganhar dinheiro, é uma profissão, entendeu? Sei, e quando eu falo não entender, é aquele lance de, tipo, a preocupação, tipo, mano, isso não der certo. Vai estudar. É muito incerto, hoje tá dando certo, mas amanhã pode acabar, enfim. Você tentou jogar a bola até que idade? Até uns 16, 16, 17 anos. Até os 16 você ainda acreditava? Jogava, jogava, pô, até porque eu comecei a viajar e tal, começou a cair numa barquinha ou outra, tá ligado o vídeo que os menores fazem lá, os cria do complexo, que é o Jeff Ballos, né? Não, os caras só arrumavam a barca furada pra mim, mas tá ligado, mas nós tava correndo atrás, entendeu? Mas você era bom? Não, desenrolava, canhotinha, palódico, caralho, você é louco. Mas o que aconteceu pra você falar assim, mano, não é pra mim essa porra? Pô, é, vou te falar, o futebol ele é muito ingrato, tá ligado? Porque, que nem tu falou, você era bom? Você acha que você ser bom basta pra você virar um jogador de futebol? Tenho certeza que não. Não. Então, basicamente, só ser bom não bastava pra ser jogador de futebol, tá ligado? Você via muita coisa errada acontecendo, é dinheiro, não sei o que, entendeu? É aquele famoso padrinhês, que o pessoal acaba padrinhando muito jogador ali e tal, então, mano, hoje em dia o mundo é feito de contato, hoje em dia, tipo, eu sei que no patamar que eu tô hoje, tem muita coisa que a gente consegue acessar por conta dos contatos que a gente tem, tá ligado? Com certeza, mas você chegou a ficar em um clube por algum tempo? Alojado, cara, isso é louco? Fiquei longe da família. Aonde? Fiquei longe da família, fiquei o quê? São José, Penapolense, tudo mais, esses clubes aí... Interior de São Paulo. É, aí eu fiquei um tempo também lá no oeste de Barueri, aí eu consegui ficar um tempinho em São Paulo, mas aí era uma correria maluca. Eu preferi ainda, não mais por ficar longe da família, mas ficar, tipo, alojado mesmo do que ficar na correria que eu ficava, porque, tipo, eu tinha que sair de casa... Cansa muito. Tinha que sair de casa, pegar trem, metrô, ir treinar, voltar, não sei o que, a escola, pá, então o bagulho era cansado. De qualquer forma, eu quase não via a minha família, tá ligado? E como que é, tipo, eu não imagino, tipo, com 16 anos, ter um sonho, tipo, brecado, falar não, mano. É porque você é muito novo, eu acho que na sua mente você poderia ficar pensando, tipo, mano, eu conseguiria, se não fosse outras coisas atrapalhando, eu conseguiria. Como que você ficou na sua cabeça, tipo, 16, 17 anos desistindo dessa parada? Ah, na época foi doloroso, mano, até porque meu pai parou até de falar comigo na época, pra você ter noção, tá ligado? Então foi pesado. O bagulho foi pesado. Então partiu de você desistir? É, partiu de mim. Aí nós ficou mais ou menos uma semana aí sem se falar, mas depois, lógico, paizão, também não tem como. E aí, mas hoje em dia, tipo, eu tenho uma cabeça totalmente diferente, é porque, mano, conforme a gente nasce, algumas coisas já são padronizadas na nossa vida, tá ligado? É, tipo assim, ah, o menino vai brincar de carrinho e a menina vai brincar de boneca. E não necessariamente precisa ser dessa forma, tá ligado? Tipo, a menina vai ser médica e o menino vai ser jogador de futebol. Então isso é muito padronizado pela população em si, tá ligado? E eu acho que hoje em dia as coisas já vêm mudando bastante. Hoje em dia você pode chegar lá na minha quebrada e perguntar o que os moleques querem ser, que os moleques vão falar, pô, eu quero ser igual o Nobru, eu quero ser jogador de FIFA, eu quero ser youtuber, e isso é gratificante pra caralho, tá ligado? Você é louco, é muito chave. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho